Bem vindos ao canal 60 Dicas da Vasti. Eu vou hoje mostrar pra vocês as dúvidas que vocês têm me enviado nos comentários e vocês gostariam de saber sobre o botox. Apesar de ser uma toxina muito usada, toxina botulínica, que é muito usada para tirar as expressões das marquinhas de expressão do nosso rosto. Porém, as perguntas eu fui tirar dúvida lá com a doutora Débora Rezende, dermatologista. Bora para o vídeo? Veja lá. Continuando aqui com a doutora Débora. Doutora Débora, agora um procedimento normal que você acho que faz todos os dias e todas as horas, que é o botox. É só para tirar dúvida das mulheres que estão nos assistindo. O botox, de quanto em quanto tempo você recomenda a aplicação do botox? Olha, o botox geralmente a gente indica que um intervalo no mínimo de quatro meses, tá? Então, hoje a maioria das minhas pacientes faz duas vezes por ano, mas eu tenho pacientes que são mais, vamos dizer assim, mais exigentes, né? E aí elas querem fazer a cada quatro meses. Ah, tá. E é um procedimento também tranquilo, né? Esse eu conheço. Então, tá bom. Muito obrigada, viu, doutora? Doutora, uma boa tarde para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu continuo aqui no consultório da doutora Débora e tô acompanhando um procedimento de aplicação de botox. Primeiro ela fez a marcação na testa, em volta dos olhos e agora nós vamos acompanhar o procedimento. Sigam aí com a gente. Olha, vai começar o procedimento. É com muita delicadeza, não é um procedimento que seja uma dor insuportável, não. Tranquilo. Não é um bicho de sete cabeças, gente. Mulherada, pode vir aplicar botox. Tranquilamente. Tranquilamente. E é isso aí, gente, olha. Deu para vocês terem uma ideia do que é aplicação de botox. Olha lá. Tranquilo, simples, na boa. Legal. Rosão de likes. Eu quero 40 mil likes, tá? Nunca deixe likes pra fora. 40 likes pra dentro do vídeo.